E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui algumas novidades do mercado de hardware, lançamentos das principais fabricantes como AMD, NVIDIA e Intel. Bom, como a gente vai saber isso? Isso é uma borra de cristal? Não! A gente vai acessar programas que testam esses processadores, programas que analisam esses processadores e produtos que fazem benchmarks dos processadores. Que antes do lançamento oficial, para mim, para você, para qualquer pessoa pública, público normal, os produtos vão lançados e enviar testadores de confiança das empresas. Como eles vão testar esses produtos já que eles não têm programa de teste? Tem programa de teste. O CPU-Z, o Aida64, o GPU-Z, eles lançam atualizações, compartilham com as peças que foram lançadas, recebem as informações sobre as peças lançadas, provavelmente tem as peças, e lançam suporte no programa. E o que acontece? Todo lançamento de suporte novo no programa, eles notificam publicamente. Então, assim, a gente consegue ter as informações dos produtos que estão para ser lançados. Temos aqui, por exemplo, no CPU-Z, um lançamento muito interessante. Não é três lançamentos muito interessantes. O primeiro, processadores Alder Lake, décima segunda geração, que provavelmente viram em 10 nanômetros. Tem esses processadores. Além disso, como aí tem um processador sem uma placa? Temos a placa-mãe, que é uma placa Z600 e alguma coisa. Provavelmente uma Z670, uma Z690. Pode ser que existam duas dessas. Pode ser que existam uma semi-top e uma top. A Z670 ficasse como uma semi-top e a top uma Z690. Ou não existam mais placas H, placas B, só existe a placa Z. E, assim, se você lembra, a Z610 seria uma placa mais fraca, a Z660 seria uma placa de intermediária, e a Z690 seria a top de linha. Pode ser que exista isso. Isso é só uma especulação, tá? Em relação ao suporte também às novas memórias DDR5, que podem chegar a procurar a frequência inicial de 4800 MHz. Tá? E essas memórias, provavelmente vão... Memórias não. Então, esses processadores e a placa-mãe terão suporte a memórias DDR5 e DDR4, mas não poderão trabalhar juntas. Pode ser que uma placa-mãe tenha alguns bancos para DDR4, os bancos para DDR5. Pode ser que uma placa-mãe tenha DDR5, outros para DDR4. Ou pode ser que explique esse Z aqui. Pode ser que a Z670... Um exemplo, tá? Não sei se eu sei esse nome. A Z670, suponhante a memória DDR3, e a Z690, suponhante a memória DDR4, e a Z690, suponhante a memória DDR5. Pode ser que aconteça isso. Também. Lançamento de novas APUs AMD. Provavelmente os APUs AMD terão suporte a sua questão M4 ainda, não serão M5. Que são as APUs Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600G e Ryzen 7 5700G. Ok, gente? A AMD também não ficou para trás em relação à placa de vídeo. E ela já deixou claro aqui, né? Tem suporte já a placas RX 6600 e RX 6600XT. Placas que de repente podem vir com 8 ou 4 GB. Ou a 6600XT com 8 GB. E a 6600X4. Tudo especulação. A gente não sabe. Mas sabe que a placa existe. Já tem gente com a placa em mãos. Agora, até onde ela é, não temos essa informação. Beleza? E em relação à AIDA, eu fui com as placas-mães de mineração. As placas-mães 30HX e 40HX. Que já estão para ser lançadas em breve. E elas já existem. Já estão sendo testadas nesse programa. Bom, gente. Vocês veem que é o lançamento de todas as principais fabricantes, né? De hardware. Vai ter a placa de vídeo AMD. Processador AMD. Intel. NVIDIA também. E o que a gente pode tirar disso? Aí vem aquela pergunta. Quando as coisas vão melhorar? Quando você vai poder chegar para a gente com um preço justo? Um preço aceitável, né? Justo também, não sei se não chegue, né? Mas aceitável como era antes. Bom, gente. Temos uma pandemia em curso. Temos. O dólar está começando a cair. Mas isso ainda está alto. Por exemplo, o nosso cenário. Mas isso ainda é um grande problema em relação ao todo. A mineração vai ter atualizações em relação ao Ethereum a qualquer momento. Em breve aí. Mas também não seja essa que mereu. Até se eu não fui no aluno. Mas não sabe exatamente como vai ficar a sua mineração. Foi na nossa das novas ASICs, né? Que são as mineradoras profissionais, vamos dizer assim. Que são próprias para o trabalho para fazer isso. E vai começar os grandes mineradores usarem elas. Então provavelmente vai ficar mais difícil para quem minera Ethereum conseguir uma mineração hoje. Como era, né? De conseguir, por exemplo, com uma 3070, conseguir mais de mil reais. Enfim. Ela já vai ser mais difícil. Então pode ser que caia para 600, 500, 400. Daqui a pouco não se torne rentável. Então pode ser que diminua um pouco a procura no mercado. E a oferta como cabe se torna um pouco mais compatível. E assim consiga fazer o preço cair um pouco. Se me perguntarem para mim. Qual o cenário que você imagina que vai melhorar a placas de vídeo? As preços de placas de vídeo. Eu acredito que até o final do ano apenas. Não no final do ano. Talvez novinho, dezembro. Para que você consiga ter uma melhora. Não até a melhora gigante como era antes. A gente tem esperança. A gente acredita. Mas a gente tem que ser um pouco realista. E otimista ao mesmo tempo. E meu realismo e otimismo. Acredita que o final do ano melhore. Se a gente for otimista. Ah, mês que vem vai melhorar. É uma decepção. Muito provavelmente. O que poderia fazer melhorar a curto prazo? Existe a possibilidade. Possibilidade existe. Por exemplo. Se desse um crash na mineração de uma forma gigantesca. Gigantesca mesmo. O que aconteceria? Os mineradores venderiam as placas a preço. Então eu venderia a preço caro. E ia ver que o game não vai pagar 10 mil na matriz da 70. Ele não vai pagar 8 mil na matriz da 60 normal. O ETI. Ele não vai pagar. Ele vai anunciar pro preço caro inicialmente. Ele vai falar. Não vou vender. Foi por isso que eu paguei. Ou vou diminuir mil reais. Eu vou vender mais barato um pouquinho. Mas ia ver que não vai ter essa... A procura não vai acontecer. Ele vai baixar mil. Abaixa mais um pouco. Abaixa mais um pouco. Vai chegar uma hora que ele vai fazer. Pô, você tá encalhado. Vou vender mais barato. E vai ter muita gente pensando a mesma coisa. Então vai ter um mercado mais competitivo. Pessoas que estão com a placa inicial ganharam muito com essas placas. O que a pessoa vai fazer? Eu já ganhei muito. Eu vou tirar só alguma coisinha aqui. Aí o cara bota uma placa mais barata. E isso vai forçar o mercado todo a baixar o preço. Até chegar uma hora que as grandes empresas que vendem novas. Como a Kabum, o Pichal, o Terabyte. A baixar. Mas ela não consegue baixar agora por quê? Também pela culpa da própria NVIDIA. Da própria AMD. Dos criadores dos semicondutores. Como a TSMC. A Samsung. Enfim. O que acontece é isso. Vai tudo abaixar o preço. Mas vai demorar. A não ser que aconteça isso que eu falei. Uma lucrurismo. Uma venda em massa. A oferta seja maior que a procura. Aí nesse caso. Não tem jeito. Vai ter que abaixar o preço. E aí vai começar a escolher melhorar mais rápido. Beleza? Mas é um cenário que é pouco provável. O mais provável é que só melhore. Lá para novembro ou dezembro. Quando você consiga sentir alguma diferença. Beleza, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtir, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação dos meus vídeos. É isso aí, pessoal. Compartilha para chegar a bastante gente. Joga no grupo do Facebook. No grupo do WhatsApp. Em todos os lugares. Para ajudar o nosso canal a crescer. Beleza, gente? Então é isso aí. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto